Olá a todos que seguem o canal, aqui é o Adi. A gente vai ver uma novidade. O site novo do Banco C6 já tá assim à sua disposição. Antes ele era escuro, bem grafite, tudo grafite bem escuro e eles fizeram a mudança ficou tão bonito. Eu achava bonito também, daquele jeito escurão o grafite, mas agora ficou muito mais bonito. Vamos ver. Eles deixaram agora assim, meio marrom com grafite. Aí aqui tá as novidades, né? Um banco transparente, completo e com sua cara. Conta digital, cartão de crédito gratuito, saques e transferência sem tarifa. Tá aqui, ó. CC estágio, seu primeiro pedágio é por nossa conta. Que é aquela fitinha que você cola no vidro do carro, né? Que essa fitinha paga o estágio direto na sua conta. Quando você passa naquelas cancela, paga automaticamente. É muito interessante, bem moderno. O banco original também fez isso, tem isso também. É legal porque já desconto ali automático, né? Então é massa. Pra quem tem carro, né? Não é meu caso, é o nosso produto. Aí, ó. Sem tarifa, economize seu dinheiro. Saque nos caixas 24 horas. Esse banco bate de frente realmente com o Banco Inter, porque é tudo gratuito. Ele bate de frente, só que com a diferença. Esse banco dá muito crédito. Já o Banco Inter segura um pouco o crédito. Economize seu dinheiro. Saque nos caixas 24 horas, né? Que é a rede 24 horas. São mais de 23 mil caixas de 68 municípios do Brasil. Saques ilimitados, sem cobrança de nenhuma tarifa. Isso o Banco Inter faz. Transferências de TED, ilimitado. Isso, nem todos os bancos querem fazer isso. O Banco Inter faz. Tá aqui no nível com o CC. 6. Movimente seu dinheiro para qualquer conta, em qualquer banco, sem pagar nada por isso. Conta e cartão gratuito. De verdade também. Conta e cartão gratuito, porque eu já tô usando o quê? Eu tô com 6 meses, ou é 7 meses, ou é 8 meses. Eu fui o cliente beta, né? Aquele que se inscreve, ganha o convite e a chamada. E depois de um tempo que ele abriu para o público. Ele agora aprova você rapidíssimo. Eu fiz um de madrugada, uma conta dessa com um amigo meu que tá em Maceió. Eu no zap, conversando com ele, ensinando, ele fez. Ele recebeu o cartão dele hoje. Ele tá feliz demais. Conta e cartão gratuito. Tenha uma conta no CC, não custa nada. Com a conta digital e sem tarifas e manutenção. Muito massa mesmo. Eu tô torcendo para que eles botem a conta empresarial também, porque é gratuita. Para quem já tem conta física, fazer como o Banco Original fez e como o Banco Inter fez. Depósito por boleto, imita boletos grátis e traga o dinheiro para a sua conta C6, sem pagar tarifas. Espetacular. Mesma coisa que o Banco Inter faz. 24 horas de atendimento. Conte com a gente 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo chat do app. Isso é verdade mesmo. E o atendimento também por telefone, muito bom. Fila de pedágio nunca mais. Economize tempo e dinheiro com o CC Estágio. Nosso tag de pedágio sem mensalidade. Muito massa também. Um banco completo com produtos exclusivos. Conheça. Para você, para seu negócio. Para você, né? Vamos ver logo para você. Os cartões como tão lindos. O cartão rosa, cartão azul, cartão vermelho, o cartão prata, o meu é prata. O cartão marronzinho. Cartão de crédito grátis. Pague suas compras com o cartão que é a sua cara. Decida o nome que vai no cartão. Escolha a cor que mais combina com você. Você ainda escolhe a cor do seu cartão. Show de bola. As meninas, quem quiser escolher esse rosinho. Lindo demais, né? O rosa, o vermelho, também muito bonito. Todos são bonitos. Eu tenho um prato, é bonito também. Pagamento por aproximação. Vê produto. Novo lançamento oficial em janeiro. Sim, é os cartões com a bandeirinha. Esse lançamento vai ser incrível. Porque o cartão global. Esse banco, meu Deus. Eu já vou trocar o meu também em janeiro, né? Pelo cartão global. Deixa eu lhe lançar que eu troco. Que o C6 é um banco internacional. Se você estiver fora do país, você já pode usar a sua conta em dólar. Seu dinheiro estando lá na conta, em real, ele já converte em dólar. Você usa o dinheiro da conta, né? Do cartão de crédito, não. Porque o cartão de crédito em si já é um cartão... Já é um cartão de crédito internacional. Agora aqui, ó. Global. Isso é um espetáculo. Vai vir com a bandeirinha aqui dos Estados Unidos, ó. Eu vou trocar meu cartão, claro. Pelo cartão global. Que é a conta global. Aí, ó. Conta internacional e cartão de débito. Tá vendo que é o dinheiro. Em dólar. Que é... Não estamos falando de crédito. Estamos falando de débito. Porque o cartão de crédito já era. É... Pague suas despesas de viagem com mais economia, segurança e praticidade. Faça suas compras no exterior com tarifas mais baixas. V-produto. Muito massa. C6 Carbon. Cartão Black. Que dá 2.5 pontos por dólar. Gasto. É... Esse cartão tá disponível na minha conta pra mim. Mas a anuidade é cara. Assim, é um pouco cara, né? É... Quatro entradas grátis em salas VIPs em aeroporto por ano. Gente, eu cliquei ali e deu essa A. Sim. Isenção de anuidade para investimentos acima de R$150 mil em CDBs do C6 Bank. Se você tiver o dinheiro de investir, você tem a anuidade grátis. C6 Quick. Transfira dinheiro para qualquer pessoa via SMS ou app de mensagem. Ficou muito bonito o novo site deles. C6 Stage. Aí aqui tem V-produto. Você pode vir aqui, ó. E V-produto. Tá vendo aí? Entra exatamente no produto. Vamos botar lá. Oh, meu Deus. Deixa eu... Desculpem aí. Aqui é a taxa que você bota a garradinha no vidro do carro, né? O único tag de pagamentos que é grátis. De verdade. Zero mensalidade, zero anuidade, zero taxa de adesão. Você faz o pedido, eles mandam pelo correio. E ele paga os pedágios diretamente na sua conta. C6 Investimentos. Nossa plataforma já conta com CDBs e fundos de investimentos. E está em constante expansão. V-produto. Não vou ver. Atmos. O programa de fidelidade com pontos que não expira. O programa do C6. Muito legal também. Baixe o nosso app C6 Bank. Abre a sua conta. Em poucos minutos. O aplicativo deles é lindo. O banco é maravilhoso. É um banco muito forte. Um banco internacional. É um espetáculo. Eu achei lindo. O novo visual do site dele. Ele mostrando todas as novidades. Deixa eu ver a conta para seu negócio. Um banco completo com produtos exclusivos. Conheça. C6 Businesses. Que é de empresa, né? Conta com o cartão C6 Businesses. E a conta MEI é completa. E não tem tarifa de manutenção. Além disso, você pode ter um cartão de crédito sem anuidade. Olha que espetáculo. A minha, se eu quisesse, poderia ser a conta empresarial. O pagamento por aproximação. E eu vou torcer para que o banco C6 libera essa conta para pessoas que já têm a conta física. Porque eles ainda não liberaram. Aqui, conta digital MEI, C6. Tudo o que você precisa, sem nenhuma tarifa. Cartão de crédito sem anuidade. Máquina C6P, eu não quero. Sem teres ao MEI. E saques ilimitados. Muito bom. Se eu tivesse com o do C6, eu botaria na minha conta da minha Infinity Black. Cartão C6 Businesses. A conta MEI é completa. E não tem tarifas de manutenção. Além disso, você pode ter um cartão de crédito sem anuidade. Zero anuidade. Isso seria massa. O nomezinho Businesses. Que quer dizer empresa lá em cima. Muito massa. A maquininha, né? A máquina não me interessa porque é a máquina da Cielo. Isso aqui pula. É muito completo o C6. Deus queira que eles abram. Baixe o seu banco e abra a sua conta MEI. Será que eles estão permitindo? Deixa eu ver. Eu dei uma olhada. Vai parar no mesmo... No mesmo aplicativo que abre a conta física, abre a jurídica. Baixe o seu banco e abra a sua conta MEI. MEI. Bem que eu queria abrir a conta MEI aqui. Pronto. Também já demos um olhar aqui no C6 para a conta MEI. Quando os cartões novos, global, sair... Isso aqui é muito importante. Quando esse cartão global sair... Eu quero ter o meu. Com certeza. Aqui, ó. Conta global. Internacional. Cartão de débito e dólar em dólar. Como funciona? Eu quero ter isso aqui. Quando sair, eu peço um novo cartão. Esse cartão global. Me aguarde. Vou só aguardar. Tá? Que é lindo, ó. Vamos aguardar, né? Ele disse que em janeiro lança. Quando ele lançar, eu peço um novo cartão global. Pronto. Eu vou encerrar aqui o vídeo. No cartão global. A nossa conta já é internacional, tá? Mas precisamos desse cartão global. Que é o cartão internacional. O Banco C6 é um espetáculo. Só tenho elogios a falar do C6. Então é isso aí, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Quem não tiver conta no C6, abra. Porque é um banco muito bom. Eu gostei muito. Eu tive um bom crédito lá. Depois eles me ofereceram aumento. Me ofereceram choque especial. Eu gostei aqui só. Muitas pessoas que eu conheço que fez na época que eu fiz, também tiveram a mesma coisa. O Banco C6 reavaliou os créditos e deu novos créditos. E pessoas que não tinham crédito, também ganhou crédito. Eu creio agora que quando a pessoa faz, ela já ganha um crédito também do C6. E eu vou aguardar o cartão global. E depois eu troco o meu cartão por um cartão desse, global. Tchau, tchau para todos. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser comprar alguma máquina do PagSeguro, eu deixo os links todos no meu canal. É só você acessar lá os links e executar sua conta. Moderninha de mate, tem câmera na frente e atrás. Flash LED. Também eu deixo lá no canal o link da Máquina Mercado Pago Pro. É só você acessar e executar sua conta e ser feliz. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.